E Icarus vai se mantendo vivo. Clique na bomba agora, joga Icarus, surpreende tudo e todos, ele joga sempre para agro ou para a rua, mas este dia levou mais uma, Icarus vira 2, vira 3! E agora a gol! Mas eu não sei se chega, vai sair com a smoke. Esta smoke fica muito disto, vai a transfer! Que transfer! Lógico que está a transfer! Olha! O que é que tu achas com o gol? O Live! Pois bem do source, super! Supa! Mas aprendeu no gol! Aprendeu a ficar com o 2.6? Não dava para dar call to the source naquelas. PLAN ça! Já já já! Olha a Galbraira a fazer! Acuma, tem o flank, vai a chegar agora rápido! Está para 1, está para 2!! Olha, Acuma, já virou a roda! Triple kill para ele! Poder à quadra! Sim senhora! Grita, Acuma! PresäMA! Boas flashes ali, para tirar o jogador do B do jogo! Entrei ajuda e consegue fazer 2 kills! Muito bem jogar para o Aureira, agora a Agile já sentiu a presença de mais um, atenção isto era um 3 para 1 ficamos de um 1 para 1, ele planta bem protegido e planta bem, vamos ver o que é que vai acontecer ele ainda não ouviu, atenção agora ali vai tentar pressionar, abrir aqui na smoke não acerta no âmbito difícil é fake, Agile a ter aqui uma leitura perfeita